Gente, uma coisa que eu queria falar primeiro, antes de começar o vídeo. Servido? Deixar? Já curtam o vídeo, pessoal, porque depois você não esquece, né? Você não depois esquece, então eu tô esperando, vai! Curtiram? Agora sim, agora a gente continua e a gente pode... A gente quer agradecer a todos que assistiram o meu vídeo, o A Psicologia das Cores. Fico muito feliz quando vocês participam, quando vocês me respondem, quando vocês comentam, compartilhem as experiências de vocês comigo. Até mesmo porque, como desde o início eu falei, todo vídeo que eu tô fazendo, na verdade, é colocando as minhas experiências, as coisas que eu vivi de verdade, coisas que eu uso no meu dia a dia, né? E hoje o assunto é sobre insônia, que é algo que, infelizmente, acontece com a maioria da população. Hoje eu vou falar um pouquinho disso. Então vamos comigo? Qual que é a função do sono? Dormir? É óbvio, Priscila. Não, mas tem todo um porquê do sono. O que ele traz pro nosso corpo? O segundo é liberar hormônios pro nosso corpo, pra que possa criar todo o nosso sistema imunológico. Que seria o quê? Fortalecer o nosso sistema imunológico. Terceiro, regenerar todas as células do nosso corpo. E quarto, que seria transformar toda a gordura do nosso corpo em força muscular. Quais são as dificuldades mais comuns com relação ao sono? Quando eu consigo descansar de verdade, sei lá, pegar no soninho, e aí eu acordo no meio da noite e não consigo voltar a dormir. Esses são um dos pontos mais comuns pra quem tem insônia. Ou outro ponto, quando a gente acorda muito cedo e não consegue voltar a dormir. Quando você dorme muito, mas com aquela sensação de que seu corpo tá cansado. Como se tivesse passado um trator por cima de você. Comuns, na verdade, dois tipos de insônia. Que é a excitação somática e a excitação mental. A excitação somática, ela sente o corpo muito agitado, musculatura tensa, mãos e pés frios, sudorese, má digestão, A excitação mental. A excitação mental é quando a pessoa, ela não consegue fazer a sua cabeça parar de pensar. É o tempo todo pensando em alguma coisa, o tempo todo. Ao ponto que ela não consegue dormir. É como a cabeça dela, como se estivesse ligada, e o botãozinho de desligar não existe. Então, infelizmente, ela tá ali deitada na cama, ela roda pra um lado, roda pro outro, e o sono não vem. Fatores mais importantes com relação à dificuldade de conseguir dormir. Um dos pontos é quando a gente começa a acreditar que dormir é uma perda de tempo. Ah, pra que eu não preciso dormir agora? Se eu dormir algumas horinhas, tá tudo bem? Não faz diferença na minha vida? A preocupação do sono, um exemplo. Ah, a noite passada eu dormi bem, essa noite eu não dormi. Ah, não sei por que eu não tô conseguindo dormir tão bem. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Isso traz uma ansiedade também e acaba atrapalhando o seu sono. Outra coisa, acreditar que o sono, sem interrupção, é o melhor sono. Gente, isso não existe. Só porque você dormiu a noite todinha, sem até acordado. Isso não quer dizer que o seu sono foi perfeito. Fala, ah, porque uma sonequinha de tarde não faz mal pra ninguém. Vou dormir só um pouquinho. Dormir por uma horinha, não tem problema. Dormir por uma hora, depois, à noite eu não vou ter problema pra dormir. Só que, gente, essa sonequinha da tarde não faz bem pra nossa saúde. Porque se você dorme de tarde, à noite você não tá, você já pegou um pouco de energia quando você deu aquela soneca e à noite você já não quer dormir. E aí você perde de dormir de noite, uma noite bem dormida, acordar de repente cedo pra fazer as suas coisas. E aí você bagunça completamente os seus horários. E entra aquele ponto que se você não dá uma oportunidade, você não dá uma oportunidade pra sua mente se desligar um pouquinho, a insônia, ela tende a piorar. Porque ela começa a entrar no outro ritmo. Que seria, de repente, ela estar no ritmo normal de uma vida. Acordar cedo, um exemplo, sei lá, pra quem trabalha. Acorda, vai trabalhar, volta, toma um banho, janta, vai dormir mais cedo porque sabe que vai acordar cedo. Não ter um horário muito descontrolado. Porque isso bagunça completamente o teu corpo. E a nossa cabeça acaba entendendo aquilo como certo. Pri, como que eu faço então pra lidar com isso? Gente, eu vou dizer agora diquinhas pra combater essa insônia, tá? Primeira coisa, tenha um horário pra dormir. Então, exemplo, aí eu chego 6, 7 horas da noite na minha casa. Então, vou tomar um banho, vou jantar, vou assistir um pouco de TV. E sei lá, vou dormir às 10 horas da noite. Aí eu faço a pergunta, o que que faz de verdade, Priscila, perder o sono? Gente, os causadores de insônia, os mais, né, que tá no nível altíssimo, é depressão e ansiedade. Esses dois pontos são muito interligados na nossa, melhor, na nossa, já tô falando aqui. Na insônia. Segundo ponto, não dê cochilinhos à tarde, gente, durante o dia. Não façam isso. Ou antes do horário que vocês deveriam dormir. Use a cama de vocês somente pra dormir. Não associe com um local de excitação, de tranquilidade, pra ficar ali, sabe, pra relaxar. Vão pra outro lugar, vai pro sofá, vai pra um espacinho que vocês têm em casa, mas não fiquem na cama. Outra coisa, a cama não é um local pra vocês pensarem nos problemas. A cama é pra descansar, porque senão a gente acaba associando aquele local com um local triste, um local meio depressivo. Porque toda vez que você vai pra lá, você lembra dos seus problemas, você lembra de tudo aquilo que tem de ruim pra resolver. E a cama é pra você chegar lá, deitar, dormir e descansar. Quando você estiver deitado e você não conseguir, de forma alguma, iniciar essa vontade de dormir, comece a colocar os seus pensamentos em ordem. Ah, por que eu não consigo dormir? Sai da cama, vai tomar, sei lá, um copo d'água, vai sentar na varandia que você tem, qualquer outra coisa. Pra que você concentre os seus pensamentos em algo positivo e não aqueles problemas, aquilo que tá te incomodando pra dormir. O que acontece? Os nossos pensamentos, o nosso comportamento afetam o sono. Então, ele acaba modificando, através dessa alteração dos nossos pensamentos, aquela vontade de descansar. Então, por isso que eu falo de não estar na cama, quando você for pra dormir de tarde, ou pra fazer qualquer outra coisa, não ficar ali, porque senão você acaba fazendo aquela associação de que ali é um local que você pode fazer tudo. E ali não é um local que você pode fazer tudo, pensar nos problemas, ficar conversando, não. Ali é pra você descansar. E assim, é muito normal quando a gente dorme e acorda no meio da noite. E não consegue dormir mais. Só que uma coisa que a gente fica muitas vezes fazendo, eu falo por mim mesma. É brigando com meus pensamentos. Ai, que saco, eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Por que que eu não tô dormindo? Ai, eu preciso descansar, porque amanhã eu preciso fazer aquilo, isso, isso, isso. Eu não descansar, eu vou acordar tarde. Automaticamente, o seu sono vai embora. Porque sua cabeça não desligou. Então, nessa hora, aceite, porque é normal. Levante, como eu falei agora há pouco. Vá, lhe dá um copo de leite, sei lá, vai no banheiro. Tenta relaxar e volta pra cama. Ou então vai... Mas assim, não pegue o telefone, gente, que é um grande defeito pegar o celular e ficar na televisão. Eu não indicaria, né, porque o sono vai embora mesmo. Quando for dormir, durmam antes da meia-noite. Porque esse seria o essencial. Porque uma noite bem dormida, gente, quantas mais horas você tem de dormida, melhor você fica no outro dia, tá? É um banho quente antes de dormir, gente, ajuda muito, porque ele faz relaxar o seu corpo. E assim, eu, gente, eu tenho esse problema. Eu bebo muita água à noite, e aí eu quero ir no banheiro toda hora. Então, não façam isso. Não bebam muita água, não bebam líquido quando vocês já vão dormir, pra não precisar levantar ou acordar no meio da noite com aquela vontade de ir no banheiro, que dá até preguiça. Aí acaba cortando o teu sono e quem tem dificuldade de dormir vai bater essa insônia e aí esquece. É uma noite perdida. Não façam exercício físico próximo do horário que vocês vão descansar. Então, exemplo, lá em meia hora antes de dormir. Ah, eu vou ali e faço exercício. Não, faça o seu exercício mais cedo, depois toma o seu banho e descanse. É o essencial, tá? Não tomem, gente, de forma alguma e não façam isso. Comer comida pesada, tudo que tem cafeína. Deixe o quarto agradável, gente, com ventilação, sem luz, reduza, sabe, assim, diminua a luz, sem barulho. Isso ajuda muito também. Eu tenho manejo de dormir com a porta do quarto fechada, mas é porque tenho medo de ficar com a porta aberta. Confessando. Quando vocês deitarem, façam relaxamento. Pelo menos 15 minutos de respiração. Fechem os olhos, respirem. Gente, é muito bom. É tipo como se você estivesse fazendo um ioga ali antes de dormir. Façam isso até menos minutos, gente, pra dar uma relaxada pro coração, sabe, acalmar. Porque quem é ansioso, quem tem insônia, quem tem tudo isso junto, é difícil só eu ficar falando, né? Porque na hora que vai fazer, é só quem sabe. Você vai ter que ser anatômico, né? Pra que a nuca não fique suspensa no ar, né? Tem que ter todo um jeito de parar na uíba, dormir. Mas, quem não tem, dorme no que tem, ok? Quando você começa essa rotina, continue com ela. Pra que o seu corpo comece a se acostumar. E, gente, ó, só de falar, ele dá vontade, ó. Outra coisa. Abre a porta do bocejo. Essa coisa de você espreguiçar. Estimule o bocejo. A gente tava aqui, antes de falar isso aqui pra vocês, fazendo comigo, né? Só de ler. Vai forçando isso. Que, automaticamente, vai estimulando também essa preguicinha, essa vontade de dormir. É bacana. Isso aí. Em casa, só pra você ter uma ideia. Pra dormir, eu não gosto de muita roupa que nem... Uma das coisas que quem tem insônia deveria sempre fazer, não durma com roupas pesadas, excesso de roupa, roupas leves, que elas possam respirar, né? Porque, quando você transpira durante a noite, isso atrapalha também seu sono. É algo que eu sei, porque, gente, eu transpiro muito à noite. Então, eu durmo bem leve, porque, senão, eu não durmo bem. Mais uma que eu confessei aqui, tá? Uma coisa, gente, que eu faço sempre. Não adormeça no sofá. De repente, tá assistindo ali, dormiu no sofá. E depois é pra cama. Gente, a pior coisa que a gente faz, porque quando você chega na cama, é como se o sono tivesse feito assim, ó. Beijo, tchau. Não quer mais, filho. Aí você fica ali, ó, insistindo, assistindo TV, alguma coisa, até conseguir dormir. Porque a sonequinha boa, você deixou lá no sofá. Em vez de ter ido pra cama. Gente, uma coisa que é muito boa. Isso aqui é maravilhoso, eu adoro. Não coma, como eu falei, coisas pesadas, depois das 20 da noite. Porque isso vai atrapalhar pra você dormir. E outra coisa, de manhã. De manhã, quando vocês forem levantar, não levantem diários desesperados. Assim, se você tem um horário pra sair de casa, acorda um pouco mais cedo. Mais se espreguiça, sabe? Faz um alongamento. Faz assim. Por quê? Precisa o corpo começar a se adaptar e receber o dia. Porque quando a gente já levanta, parecendo que levou um tapão na cabeça, a gente já faz assim, bum. Já levanta, parece que o humor já vai embora. Eu sou assim, porque pra eu levantar da cama é uma luta. Porque eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Eu gosto de dormir. A gente pensa numa pessoa que gosta de uma cama. Eu sou eu. Então, é uma dica muito boa essa. Quando for levantar, levanta por tranquilidade. Levanta, pensa, respira. Ok? Um bate-papo rápido aqui, uma conversinha de insônia. Porque eu vivo isso. Pra fazer alguma coisa, não custa nada. A nossa vida, a gente tem que saber valorizar. E aproveitar ela do melhor jeito possível. Então, vamos curtir cada segundo, cada minuto que nós temos aqui nessa terra. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todos vocês. E fiquem com Deus. Gente, só não esquecendo de uma coisa. Que eu ia falar. Nossa, crente enorme. Que eu ia falar. Esse material aqui, que eu peguei, foi material da psicóloga Mari... Da doutora... Doutora? Marisa de Abreu Alves. Eu vou colocar o CRP dela também. Lá na legenda... Na legenda. Pra que vocês possam saber quem é. É super bacana, gente. Eu adoro, adoro a página dela. É uma página muito, muito construtiva. É... Gente, é por isso que eu amo psicologia. Gente, mais uma coisa que eu esqueci de falar. Vocês já curtiram? Já curtiram? Porque no começo do vídeo eu perguntei, né? Mas vocês não tinham assistido ainda. Então, não tinha como saber se tava bom ou não tava. Então, já curtam o vídeo. Já compartilhem com os amigos, com as amigas, com a mãe, com a avó, com todo mundo. E tenham um ótimo dia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Sem brincadeiras agora. Um beijo pra todos vocês. E até mais. Tchau, tchau.